Yeah, família 420, é nóis que tá, aqui é a favela tio Sempre sou suspeito, pela aparência sempre mal no julgão Porque eu sou favela, de trança careca preta só nela É sempre assim, olha um todo pra mim, mas não deixo que isso mente Eu fico em frente, mais um elo da corrente, sempre mal visto pela sopa que visto Dane-se, eu não vou lutar, o estilo é maloca, vão ter que acostumar Na vila mente, no rolê pela madruda, não vão com a sua cara, já querem dar uma surra Infelizmente, abuso de poder, nem quadro a geral, já querem se crescer É sempre assim, será que um dia muda? Só sei que tamo esperto cabreiro pelas ruas Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles tão sempre na pissura, aqui ninguém vacila, cega a vida Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles tão sempre na pissura, aqui ninguém vacila, cega a vida Cega assim, como é que tá? Na rua, meu Sem trampos, é povo visqueirando, mas tu não se rendeu, firmeza, tá? E que se foda a polícia, e todos os arrombados que não querem ver tu na pista Ideias quentes, nunca deixe o molho azedado Somos da rua, viva rua, salve Caracas Isso eu sei, e você também Polícia forja, vamos recorrer aqui nessas fitas Já foi vários no perreiro, aldeia Beatriz Quem vai mudar? Por favor, levanta a mão Polícia, mata, joga, é na prisão Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles tão sempre na pissura, aqui ninguém vacila, cega a vida Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles tão sempre na pissura, aqui ninguém vacila, cega a vida Isso é foda, por nós incomoda, o que eles querem é Nos ver na bosta, tem que acordar e parar de se matar A vida é uma sorte, então vamo lá Isso é séria, sem besteira, sem miséria Essa favela está carente, MC anima ela Sem bater, farei sujeito, homem bate no peito Se quer mudar, tem várias chances e ajude nego É desse jeito, muito amor, pois até na favela nasce flor Pensar antes pra fazer depois, é preciso ter cuidado pra não dar ruim Minha favela, quero que nunca desanime Elimino o crime, droga e tudo que não te ilumine Discriminação, agressão, polícia e Zé Pombim Quero ver todos na paz, firme Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles dão sempre na fissura, aqui ninguém vacila, cega a vida Tomo cuidado com a rua escura, sempre ligeiro com a viatura Pois eles dão sempre na fissura, aqui ninguém vacila, cega a vida O crime é meu rap, a rua é meu rap, a favela é meu rap É desse jeito Sem grana É nossa cara, tá presente sem dar falha, caminhando atrás de um troco Mas sempre tem quem fala, não dá paia O rap nunca para, bota fogo nos canalha, ramelou, chicota, estrala Agora nossa cota é se molhar na chuva Pela independência, em frente, só loucura no domínio dos negócios Vou fechar com sócio, aqui em Jamai caraca As ficha é tudo nossa, as aldeias são Daniel, tá demarcado Só engole sapo quem se atravessa no meio, revoltado, flagelado, não envergonhado Com o escarro na cara dos puto, deixo meu recado Mente corrompida é fracasso e pensamento de bombeta e capuzado Mais um osa madugueto, no peito de várias balas Não trava pros farofa, sem desconversar, maluco Essa é a hora, papo reto, sem demora, desenrola essa fita Só os apetitoso que nunca lhe conspira Os coxinhas se atacam e fica Sem sair dos maluqueiros registrando Essa é a quadrilha O crime é meu rap 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 Busca de padroca, não me chama de irmão Cê não sabe qual que é o pé do moio Então se joga Só os verdadeiro que com a maloca cola Ampulheta pra contar o tempo aqui não vira Pois cê tá ligado como funciona na vida Pressepada sempre tem pra que bate língua no dente Para os que pangô não fica Pra semente passa um pano na firma Caralho, nossa gente compreende Ideia quente dos monstros competentes Na sujeira, na coleta, ralé que faz a frente Então vamos assumir um compromisso Na certeza dos barracos O protesto na fúria vira mesmo Então não brinca, não complica Se liga, sangue bom Pois aqui é fauna, é look Não paga comédia não O crime é meu rap O crime é meu rap Mike, é, chama em caracas Mais um soldado das ruas combatente Sem grana, é o arrebento, é a música É a favela impenso, tio Maispeis.com, barra família quatro vidas Nas ruas de terra, sobre a luz do poste Não desanimei, pois a promessa era forte Sentado na calçada e meu cachorro mob Entre o gole do vinho e o latido do dog Podia assimilar como o mundo tá louco Muita bativaria, deselegança em dobro Por que da pergunta se eu tô revoltado Pois basta tá na rua pra tomar em quadro Esses verme é foda, pesa nos largados Chapéu de otário é marreta, pra vocês cabaço Em meio a neblina, diluir meus pensamentos Com a garoa fina e a força do vento Coloquei o fone no ouvido e o capuz na cabeça Pra aprimorar a minha certeza Pra trazer inspiração, pra aquecer o coração Pra me mostrar pros bruto que essa porra não foi em vão Os pico entender que eu não tô só Com os doida acreditar que Deus é o maior Não pode fraquejar se não cê vira pó Então pode apostar num dia melhor Com os pico entender que eu não tô só Com os doida acreditar que Deus é o maior Não pode fraquejar se não cê vira pó Então pode apostar num dia melhor Com os pico entender que eu não tô só Com os doida acreditar que Deus é o maior Não pode fraquejar se não cê vira pó Então pode apostar num dia melhor Obrigado.